Olá galera do YouTube, como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e encontrei mais um combeiro na estrada é o André Alfa da Kombi Maria olha que Kombi lindinha, lindinha, lindinha praticamente era o mesmo ano que a minha o Max Clima na frente, um bagageiro gigante atrás, escadinha caixa d'água embaixo e ele colocou o pneu atrás, meu sonho colocou o pneuzinho atrás, hein? caraco e ele tá viajando, ele vai contar a história pra vocês ele é lá de Floripa, lá de Santa Catarina e está 40 dias na estrada, viajando o solo esse é o André, se apresenta pessoal, quem é você? tudo bom cara, eu sou o André, sou o DJ Alfa, essa é a Maria nós estamos viajando todo o Brasil, todo o litoral brasileiro nós vamos até Santarém, lá no Pará depois de Santarém a gente vai cruzar até Porto Velho pra fazer a 319, que é a Transamazônica o objetivo da viagem é isso, fazer a 319 a 319? é, a 319 aquela estrada ruim? isso, a gente vai chegar em julho lá, que não é a época da chuva porém, o objetivo todo é fazer a 319 e você tá quanto tempo na estrada já? eu tô há 40 dias, eu comecei a viagem no dia 27 de novembro e tá gostando? nossa, eu não consigo mais voltar pra vida do cotidiano eu era militar, né? então isso pra mim é bem gostoso, essa liberdade de novo que massa, pessoal, aí a comida é uma gracinha a Kombi Maria, segue ele lá como tá, tem Facebook, Instagram e Youtube de Kombi com Alfa é isso aqui, de Kombi com Alfa segue lá no Facebook, Instagram e Youtube e vou mostrar, já tem uma desivinha que tem viagem do Roger aqui vou mostrar um pouquinho ela pra vocês a mesinha aqui é uma mesinha externa que eu coloquei pra gente poder cozinhar geladeira 12 volts sim, não, minha geladeira ainda é 220 eu coloquei lá em Santa Catarina eu pretendo fazer a inversão dela a pia eu coloquei aqui, do lado de fora pra eu poder cozinhar em pé, né? que eu sou muito alto verdade a ideia é que eu consigo manobrar toda a comida a situação pra poder não ficar agachado, né? eu sou muito alto, eu tenho 1,85 cadê o fogão? o fogão tá lá, ó daí eu boto o fogãozinho lá tem um franguinho já descongelando pro almoço pode entrar, pode dar vontade ali é o fogão, você cozinha ali mesmo ou não? quando eu tô fazendo comida interna na Kombi, sim entendeu? daí eu faço tudo que tem que fazer ali eu não boto nada pra trás esse botijão é de 8 quilos? esse botijão é de 8 quilos eu quando comecei a viagem, eu comecei com um de 3 quilos mas eu senti muita dificuldade em reabastecer ele dizem que no Brasil não pode, né? fazer essa transferência de gás e daí eu optei por comprar o de 8 quilos justamente pra isso mas aqui ainda vou fazer um balcãozinho quem montou essa Kombi foi um senhor, né? foi lá de Laguna, Santa Catarina, o seu Alaô é um senhor que ele monta várias motorhomes infelizmente ele adoeceu um pouco antes de fazer a viagem ficou um pouco debilitado e daí negociamos a Maria pra gente fazer essa viagem amanhã eu e a Maria fomos pra achar uma primeira vista, né? desde o primeiro dia que a gente se encontrou a gente vive essa relação entre amor e ódio mas que na maioria das vezes é bem mais amor o cara é que massa, pessoal, mostrando aqui a configuração porta-pote tem que ter porta-pote, isso armários essa cama aquela que vira, é sofá cama fica uma camona de casal, né? eu puxo ela caramba aqui é uma televisão? sim, sim, a televisão eu penduro ela deixo ela móvel justamente mas eu uso bem raro, Roger sim, sério? bem raro, bem raramente pior que é verdade, não usa quase, a gente conversa tanto faz tanta amizade quando eu quero ver televisão eu vejo pelo celular, né? que é mais prático, mais rápido é mais um jornal, mais alguma coisa do tipo mas a TV mesmo, acho que eu liguei ela uma vez que a gente tava num câmbio muito bom que pegou sinal mas não, nem assisti nem assisti, né? então, coisa, aqui tem os armários, né? a Kombi ela é toda artesanal o senhor Lau fez toda artesanal, tá vendo? serrotinho, tudo compensado naval então ela é bem legal, essa Kombi tem umas luzes de LED também que eu passo... caramba é, aqui tem outra lâmpada também que me dá toda luminosidade cara, que massa isso, ela é 2010, motor aspirado ainda, né? então ela é bem boa a mecânica dela é maravilhosa não te deu perrengue dentro da estrada, né? já, me deu, nossa sério? me deu primeiro foi o bagageiro quando eu tava lá em Bertioga vindo com mil quilômetros rodado o bagageiro veio pra cá caiu pra cá daria uma grana pra tirar esse bagageiro pra triangular ele agora eu tô com um problema no câmbio dela que a quarta marcha é em gato ela solta mas também já arrumei uma maneira aí que eu não vou descer essa caixa de marcha pra fazer agora e os pneus, né? que tá precisando de um buchamento que eu não consigo fazer a cambagem deles então eu botei pneu de oito lonas e tá gastando todo por dentro mas são coisas do cotidiano que não adianta, né? por mais que a gente tente botar a Maria em ordem ela sempre... a Maria é temperamental a Maria, ela é temperamental ela funciona quando ela quer ela se conserta quando ela quer então eu acredito que a Maria tem vida própria, sabe? e nós temos essa relação aí meio de amor e ódio porque a volta e meia ela faz eu gastar um dinheiro que eu fico indignado com ela e também a bateria dela já morreu também a bateria, né? ah, isso eu acabei de perder a bateria estacionária eu tinha uma bateria de 240 amperes que fiquei debaixo desse banco e simplesmente não funcionou agora eu comprei uma usina que é um tipo um carregador de bateria que eu consigo carregar vai chegar aqui no Camp pra ver se eu consigo levar um pouco mais nessa bateria, né? porque é uma bateria estacionária hoje de 240 amperes ela incunça em torno de 2 mil reais então ela é bem carinha e é um gasto que um viajante pra um viajante é bem complicado, né? meu amigo, você que sabe gente, pra vocês que não sabem o Roger foi uma inspiração pra mim quando eu tava montando a minha comodora eu procurei vários canais e o Roger foi um deles que eu me inspirei que eu criei coragem e é um prazerzão conhecer ele ontem por acaso eu tava aqui ele chegou do lado eu levei até um susto porque a gente admira tantas pessoas, né? e a gente ter o contato essa simpatia toda que ele tem com o público dele é maravilhoso e ele faz parte disso aqui também porque a gente se inspirou neles num por aí de Kombi num na estrada esse pessoal todo que já viaja há muito tempo são as pessoas que a gente se inspira, né? pra montar que massa, pessoal história bacana e você não pensa em voltar mais pra casa? não, pensa essa é a sua casa sim, aqui é a Maria e você é de onde? Santa Catarina? eu sou de Laguna, Santa Catarina Laguna mas eu morava em Floripa lá nos ingleses mas a gente começou a viagem dia 27 de novembro eu saí de Laguna Laguna deixei lá fui que eu era DJ na época, né? tô parando agora um pouco de tocar por causa dessa viagem por causa de outros objetivos a última data era dia 27 na Conca Club lá em Florianópolis a gente tocou e grudou uma estrada eu e Maria nessa relação cara, que massa, pessoal combi dele numa gracinha então segue ele lá o André é o de Combi com Alfa vou deixar todos os links aqui embaixo pra você na descrição segue lá que é bem bacana eu compro a história dele e uma coisa interessante no Instagram dele eu coloco todo o diário de bordo no Instagram, né? sim, sim você marca gasto é, no Instagram eu costumo fazer o diário de bordo que é o dia a dia, né? a gente conversando a gente conhecendo a galera no YouTube eu faço mais aqueles compilados eu faço aquele resumão de todas as histórias histórias interessantes que eu conheço inclusive a do Roger eu vou colocar lá depois um videozinho novo no YouTube falando sobre a Kombi dele sobre ele e Facebook e Instagram é mais aquele diário de bordo pra mostrar o dia a dia como a gente vive como é essa loucura os lugares que a gente conhece as pessoas que a gente conhece e é maravilhoso, gente e quanto tá gastando realmente, né? é, pra ser eu faço uma tabela que lá que eu boto inclusive no meu Instagram, né? que os gastos que eu faço é combustível, pedágio campo e manutenção porque o restante, Roger é comida minhas peças bebida isso eu gastaria em qualquer lugar, né? onde eu estivesse essas despesas já seriam permanentes, né? então o que eu gasto demais aqui é o combustível que o combustível no Brasil tá um absurdo de cara eu já botei combustível aqui no Rio de Janeiro a 7,49 e isso pesa bastante no orçamento principalmente de quem é viajante a manutenção que também tá bem cara porque eu ainda tô adaptando a Maria ao meu gosto, né? ao meu jeito eu sou o cara que sou muito neurado então eu pego a estrada com a certeza que ela não vai quebrar mas não adianta sempre quebra é um inferno a Maria ela tem vida própria que nem eu falei ela é temperamental tem dia que ela anda absurdamente mas tem dia que quando ela começa a empacar já era que é massa, filho prazerzão te conhecer oh, querido valeu, obrigado parabéns é bem interessante vai lá, gente de compre com a Alfa vai lá se inscreva que a gente precisa desse apoio pra gente tentar monetizar essa viagem valeu, gente tchau tchau